Olá, inicia agora mais um programa Conexões da TV Campus UFSM. Eu sou o professor Thiago Bandeira Marquesan e nesta temporada apresento o programa sobre inovação e tecnologia. E hoje o nosso entrevistado é o professor Carlos Costa Beber. Posso chamá-lo de Carlinhos? Deve. Carlos Costa Beber, que é empresário hoje também na cidade de Santa Maria e hoje assume uma nova função ainda como presidente do Sou Defesa. O Carlinhos está aqui para falar um pouco sobre a área de defesa em Santa Maria, sobre as conexões estratégicas da área de defesa com as instituições de pesquisa da cidade de Santa Maria, com as universidades, como isso pode se dar e como isso pode melhorar o nosso ecossistema de inovação. Mas também, antes de nada, Carlinhos, eu gostaria de escutar um pouco o que te motiva tanto a continuar trabalhando em diversas frentes pela cidade de Santa Maria. Pois é, Thiago, tu já tem me acompanhado aí há algum tempo. E mesmo aos 70 anos eu achei que já estava na hora de pendurar chuteiras. Mas eu sempre fui motivado pelo desafio e no momento que os filhos assumiram a empresa, incrivelmente se abriu outro mundo para mim. E a primeira porta foi retornar à universidade através de dar suporte a nossas startups. Então, isso foi fantástico, porque eu achei que já estava obsoleto e que não ia aprender mais nada. Pelo contrário, em pouquíssimo tempo me adaptei a essa nova rotina, a essa nova realidade e virei um entusiasta. Virei um entusiasta a ponto de sempre dizer o seguinte, que a única alternativa para o desenvolvimento de Santa Maria é o desenvolvimento tecnológico. E eu só me dei conta dessa realidade agora. Mas é melhor antes de estar do que nunca. E nós temos um potencial fantástico. E eu acho, Carlinhos, tu falas muito bem sempre a conectar redes, as redes de relacionamento, que são fundamentais. E tu hoje tem essa dinâmica de conectar muitas redes. Quer dizer, por ter vivido muito tempo dentro da Universidade Federal de Santa Maria, ter vivido também como empresário e ter muitas conexões também na área de defesa. Afinal, Santa Maria é um grande contingente também militar da nossa cidade. Então, toda essa tua vivência hoje permite congregar várias pessoas em torno de um objetivo. Que talvez seja a grande dificuldade que nós temos. Como enxergar uma pessoa que conheça e fale os diversos mundos. É impressionante, Tiago. É impressionante como Santa Maria tem essa dificuldade. Isso eu falo há muitos anos. Que ninguém conversa com ninguém. A Universidade, as Forças Armadas, a cidade de Santa Maria não conversam. Até eu escrevi um artigo anos atrás que os três orçamentos não conversam entre si. E essa é a realidade. Então, nós aqui, sendo um polo de defesa, é o mais importante do país em termos estratégicos. Mas, dificilmente a sociedade civil interage com os militares. E eu, por ter sido oficial da reserva, tudo, sempre gostei, me criei dentro de quartel com meu pai. Eu sempre desenvolvi esse network com o segmento militar. E agora, então, que eu estou conseguindo entender o quanto é importante. Quer dizer, porque eu sou de um da academia, tenho os relacionamentos importantes. Porque, como é um relacionamento de longo prazo, de muito tempo, oficiais que eu conheci aqui, o major, capitão, coronel, hoje são, decidem, são generais. Então, a gente tem muitas portas abertas e tu vê que nós conseguimos conectar isso. Conectar a tecnologia com as grandes demandas que existem na área da segurança e da defesa. E é incrível, Carlinhos, também, quando nós falamos um pouco em defesa, é saber que a defesa, nós pensamos sempre em militarização, na verdade, armado, confronto armado. E, na verdade, a defesa não é nada disso. Quer dizer, a defesa tem disso também, de uma proteção territorial do país, de uma proteção do seu povo, da sua população, mas ela tem muito mais que isso. Quer dizer, um exemplo tecnológico, e para a gente puxar a defesa para o viés tecnológico, grande parte dos produtos desenvolvidos para a área de defesa são a aplicação dual. A tela de celular, que hoje nós todos utilizamos, foi primeiramente desenvolvida na área de defesa. Quer dizer, como outras infinitas aplicações. A internet e outras outras aplicações. Então, isso traz também um benefício de como nós, através do desenvolvimento na área de defesa, ser mais uma das vertentes da Universidade Federal de Santa Maria de desenvolvimento, pode trazer benefícios tecnológicos à sociedade em outras várias áreas, como a área médica e outras. Não tem dúvida, não tem dúvida. Todos os segmentos, porque a universalização da tecnologia, ela é compartilhada hoje com todos os segmentos da sociedade. Todos os segmentos. Assim como na defesa se originam produtos e serviços, muito é trazido de outras áreas. O importante é nós estarmos nesse jogo. A palavra chama-se jogo. Santa Maria tem que entrar nesse jogo, que é um jogo de cachorro grande. É uma briga de peso, que envolve trilhões de dólares todos os anos. E nós temos que ter um pedacinho desse bolo. Essa é a nossa meta. É. Santa Maria, a Universidade Federal de Santa Maria, hoje com projetos com o Exército Brasileiro, no programa Cisastros, nós podemos citar mesmo o Centro de Tecnologia, o D7, que é um programa também desenvolvido em parceria. E hoje estamos lançando o Nanosat BR-2 e o Nanosat BR-1, que foi o primeiro nanosatélite brasileiro. Tem também uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria e o INPE. Essas tecnologias na área de defesa, e olhando um pouco o que nós temos olhado e temos trazido pessoas para visitar as tecnologias, mostram que sim, nós temos uma grande capacitação de desenvolvimento. E talvez o que falta seja um pouco essas conexões que tu mesmo colocas. E o Sol Defesa, vamos falar um pouquinho do Sol Defesa, porque eu me lembro que eu estava naquela viagem, Carlinhos, que nós fomos pela Força Aérea Brasileira a São Paulo, a convite do Brigadeiro Rossato, e que lá eles têm os amigos da Força Aérea, se não me engano. E eu me lembro que tu foste incumbido lá de surpresa a criar aqui também alguma coisa parecida. E só nesse ponto eu me lembro que, se me recordo bem, tu já dissesse, não, não vamos criar, vamos criar os amigos da defesa, porque Santa Maria tem uma Força Aérea bastante consolidada, nossa base aérea, que hoje se chama Ala 4, e temos também, do outro lado, um contingente militar do exército bastante grande. Quer dizer, o Sol Defesa hoje, ele tem um papel fundamental, né? Me conta um pouco, Carlinhos, do Sol Defesa. Foi essa viagem que a gente conseguiu pelo relacionamento com o Brigadeiro Rossato, que nos levou a conhecer todo o parque tecnológico da aviação brasileira, que está concentrado em São Paulo, principalmente na Embraera, Vibras, Ita, São José dos Campos, lá em Gavião Peixoto, na cidade de São Paulo, na Academia da Força Aérea. Foi assim, quebrou paradigmas para a gente. E a oportunidade de conhecer o pessoal dos amigos da Força Aérea, eles nos jogaram a responsabilidade por fazer em Santa Maria algo semelhante, só que a gente, eu acho que deu um passo a mais, né? Em envelhecer uma sociedade só de relacionamentos, interação e social, a gente está dando um viés tecnológico. Nós estamos aproveitando justamente as melhores cabeças, a gente reuniu aí as principais lideranças da cidade e sem estradalhaço, sem criar expectativa nenhuma, nós estamos trabalhando nesse sentido. O ProAtaque já dá uma segunda viagem programada e feita, quer dizer, então, Tiago, nós estamos assim num caminho de recuperação do tempo perdido. Certo. E essas conexões são muito importantes. Quer dizer, que as pessoas que nós consigamos, e nós vimos falando bastante disso, quer dizer, que nós consigamos juntar essas forças, que são universidades, que é o poder público, que são as forças armadas e também a sociedade, conjugando esforço. Porque, afinal, eu acho que Santa Maria tem isso, né? Santa Maria tem um terreno fértil nesta área. Então, nós temos que trabalhar um pouquinho também esse terreno fértil e plantar lá as sementes, porque nós sabemos que o fruto disso demora um pouco, né, Carlinhos? A surte e efeito, nós precisamos acelerar, né? Tu mesmo comentas muito, né? Tu queres acelerar, correto? É, a maturação disso tem que ver que nós já estamos saindo atrasados. Segundo, se nós avançamos um passo, o primeiro mundo, mesmo polos de Porto Alegre, todo mundo hoje está correndo atrasado. Todo mundo descobriu que a tecnologia é a porta do desenvolvimento. Então, nós estamos no interior com uma série de dificuldades de toda a ordem. Então, nós vamos ter que correr mais que os outros. Temos que correr mais que os outros. E nós temos dificuldades, mas temos grandes vantagens. Porque eu acho, assim, que nós temos um potencial de relacionamentos com o próprio novo governo. Nós estamos muito bem servidos de amigos lá dentro. E eu vejo, assim, a possibilidade que nesse novo governo vai funcionar mais o relacionamento pessoal, as amizades, do que os interesses coletivos e pessoais que tinham até então. E isso a gente sai na frente. A gente sai na frente. Certo. Quer dizer, pode sair uma porta de entrada também, usar esses relacionamentos. Uma porta de entrada é para a gente visualizar um projeto maior. Quer dizer, um projeto maior tanto de universidade, quanto um projeto maior de organização da sociedade em termos de um ecossistema de inovação. Bom, e veja que a gente tem que estar dentro de... O nosso ecossistema tem que estar interligado com os outros. Ninguém cresce sozinho. Nós temos que copiar o que tem de bom dos outros e agregar. E agregar. Eu acho assim, eu tenho esperança de que, mesmo sendo no interior de Estado, a nossa grande vitrine, que é a área militar aqui, nos dá uma chance de queimar etapas. Certo. E esse queimar etapas significa acelerar, né, Carlinhos? E aquilo que nós viemos falando e quando conversamos algumas vezes, o queimar etapas significa vamos tentar acelerar o máximo possível. E pensar grande. E pensar grande. Eu acredito que esse é o principal ponto, Carlinhos. Sabe-se que, quando nós falamos em termos de cidade de Santa Maria, eu me recordo, principalmente quando eu era pequeno, né, não dizia pequenininho lá em Barbacena, mas dizia pequeno em Santa Maria, eu me recordo muito bem de sempre nós tentarmos trazer grandes empresas e grandes empresas e grandes empresas. E muitas vezes, politicamente, tentamos fazer várias artimanhas, articulações e benefícios fiscais, trazer grandes empresas. E esquecemos que talvez nós fôssemos um terreno fértil aqui para a criação dessas empresas, né? E eu acho que isso começou há um tempo atrás. Tivemos alguns protagonistas nessa história, bem verdade, a criação da ITSM aqui na Universidade Federal de Santa Maria e a criação de outros ecossistemas. Então, hoje, parece que esses ecossistemas estão se consolidando, mas nós precisamos dar esse segundo passo, Carlinhos, que é fundamental, que eu acho que é a articulação. É isso que eu insisto. Nós temos que pensar grande. E o que nós temos aqui, um princípio fundamental, que é a existência da KMW. A KMW, quer dizer, na América Latina, na América, é a única estrutura que a KMW tem na América, é em Santa Maria. E hoje, modesta apenas com a manutenção de blindados, mas eu te digo, o meu sonho, e o sonho de Santa Maria, é transformar a KMW numa montadora de blindados para o mundo. isso não está fora de cogitação. Então, cada vez mais, fica evidente essa possibilidade. Aí muda completamente Santa Maria. Perfeito. E nós, como universidade, como podemos participar desse processo também, através de um pouco da nossa perspectiva também de conhecimento, da nossa perspectiva de desenvolvimento tecnológico. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Carlinhos, no segundo bloco. Vamos fazer um breve intervalo. E logo, logo, retornaremos com o programa Conexões. Voltamos agora com o segundo bloco do programa Conexões de hoje. Eu sou o professor Tiago Bandeira Marquesan, e hoje estou falando com Carlinhos Costa Weber um pouco sobre inovação e tecnologia na área de defesa. E, principalmente, como a universidade pode estar integrada nesses desenvolvimentos nesta área. Na verdade, Carlinhos, olhando um pouco a Universidade Federal de Santa Maria, nós temos um contexto bastante heterogêneo, como é natural. Por exemplo, nós temos grupos de pesquisa dentro da Universidade Federal de Santa Maria que estudam geopolítica na área de defesa, que é fundamentalmente importante também para as relações. Temos grupos no desenvolvimento tecnológico e projetos já efetivos no desenvolvimento tecnológico. E temos parceria, tanto com estruturas do governo, como o Exército, Força Aérea e Marinha, mas também nós temos algumas parcerias com algumas empresas de desenvolvimento também. Mais recentemente, a Universidade Federal de Santa Maria assinou uma parceria com a Avebras, que dará também aos cursos da Universidade Federal de Santa Maria a possibilidade de estudos em conjunto. Porque o que nós vimos na área de defesa mundialmente é que se trabalha muito integrado. Desenvolvimento tecnológico, pesquisa, área civil e área militar. Esta integração em Santa Maria, KMW, uma empresa de defesa, outras empresas de defesa também um pouco menores, mas já trabalhando, um polo de defesa em Santa Maria, instituído, o Sol Defesa, Exército, Aeronáutica e Universidade, no caso aqui a Universidade Federal de Santa Maria, quer dizer, nós temos todos os ingredientes, temos que misturar tudo isso na panela. É, Santa Maria, assim, às vezes peca pelo excesso, né? Então, se tentou estabelecer, Santa Maria é um polo de defesa e tal, mas praticamente é um eufemismo, né? Porque não adianta falar em polo de defesa só porque tem aqui o Exército Aeronáutica, né? E a nossa base industrial ainda é muito pequena. Muito incipiente. E as demandas do setor de defesa são muito diferentes das outras empresas que estão no mercado. São demandas específicas, pequenos volumes, valores elevados e com altíssima tecnologia. Então, por isso que é difícil, Tiago, que a gente, eu sou um sonhador, né? E eu já me imagino que dentro de três anos nós vamos estar produzindo em Santa Maria um blindado novo sobre lagartas, anfíbio, para ser fornecido para o Exército Brasileiro e para o mundo inteiro, principalmente os países do segundo e terceiro mundo, a partir de Santa Maria. Isso não é um sonho, isso vai ser uma realidade. Só que nós não vamos ter um fabricante, nós vamos ser uma montadora, né? Porque não tem como fugir da realidade. Tu vai ter que ter componentes feitos no mundo inteiro, né? E tu vê que são demandas muito específicas e algumas são muito estratégicas. Nós vimos o caso da Vibras, que é nosso parceiro aqui da Universidade, que eles tinham o fornecedor de combustível sólido, que era uma empresa brasileira. Foi vendida para uma empresa estrangeira e imediatamente os estrangeiros fecharam a fábrica. E são os embargos, né? Isso aí é do jogo. Claro. Tu tem que saber se tu está nesse jogo, que é um jogo que não tem regras. Não tem regras nesse mundo dos negócios, entendeu? Então, nós temos que nos adaptar a essa realidade. O primeiro passo é isso. Nós vamos estar lá na Alemanha, a Universidade deve estar agora, em breve, lá na Alemanha, fechando um convênio de transferência de tecnologia entre a KMW e a Universidade. Deve estar chegando também os dois protótipos que estavam lá na Feira de Paris. Devem vir para Santa Maria, um para uso de testes do Exército e outro para uso aqui da Universidade. Isso aqui é uma notícia em primeira mão. É, isso eu estou sabendo agora. Em primeira mão. A minha cara de abismado tem uma razão. Então, Tiago, quer dizer, como é que a gente sabe? Porque a gente está no jogo. Está no jogo, conhece as pessoas e tudo. Então, eu vejo... Assim, olha, chega de pensar pequeno. Se nós não invertermos esse jogo de interiorano, de pensar pequeno, de cada um estar fazendo no seu mundinho, a própria Universidade. Quantas áreas podem contribuir para esse esforço? Química, física, nem na área da tecnologia nem se fala. São áreas interdisciplinares hoje, né, Carlos? Interdisciplinares. Todo mundo, mesmo as sociais, vai colocar Santa Maria realmente no radar do mundo. No radar do mundo. Falo, assim, de cadeira por longa experiência, convivência e relacionamentos. Chegou a nossa hora, Tiago. Eu convivo, eu acompanhei o fracasso de todas aquelas indústrias que, na década de 70 e 80, foram investimentos conduzidos de forma totalmente amadora. E bilionários, muitas vezes, não? Investimentos caros, né, mas, assim, de um amadorismo absurdo. Absurdo. E que, em vez de estimular, desestimulou a nossa economia. E também nós temos que mudar a cabeça do santamarense. Quer dizer, nós nos orgulhávamos de ter a Santa Maria nos anos 80, era a capital brasileira da poupança. E eu, como dirigente, na época, de Santa Maria, capital brasileira da poupança. Um desastre. Um desastre. O que seria a capital brasileira do investimento. Do empreendedorismo, talvez, da melhoria da qualidade de vida. A poupança, tu popa e manda dinheiro para fora para os outros investirem. Certo. Então, é cultural. Tu cria lastro financeiro para outros usarem o dinheiro e investirem. Então, também tem que fazer essa mudança cultural, né, é uma transformação, assim, que nós temos que passar meio que na marra, sabe? Mas, mesmo as startups, as nossas startups, elas também pecam por pensar pequeno, é o retrato que nós temos. E a prova está que a gente abriu portas para as nossas startups em São Paulo, em Nova Abrá, e não não tivemos coragem de levar as nossas startups ainda para lá, porque o nível é muito grande a defasagem de uma startup aqui, né, que ainda é de forma, gestadas de forma amadora, e jogar nesse caldeirão da alta tecnologia. Mas eu acredito, Carlinhos, que, embora é verdade que o cenário, ele é, ele ainda não chegou ao cenário que nós esperamos, mas ele vem melhorando. Quer dizer, nós vimos que nós vamos construindo isso de maneira mais fértil. Tiago, é o que eu tenho dito para vocês, tá? O caminho das pedras nem sempre é em linha reta. Sim. Tá? E nós estamos indo, ainda fazendo umas curvas, se adaptando, mas nós estamos em movimento. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Vai demorar um pouco mais, um pouco a menos, mas nós vamos queimando algumas etapas, aprendendo, tá? Mas digo assim, de certeza absoluta. Nós estamos no caminho certo, e quem está nos assistindo pode ter certeza que essa geração que está aqui vai deixar um legado de desenvolvimento importantíssimo, não só para Santa Maria. Sim. Nós vamos levar a região toda junto conosco porque nós precisamos dessa região. E porque o mundo hoje está globalizado, né, Carlinhos? Quer dizer, hoje não é mais aquela questão que nós tínhamos. As dificuldades, elas se reduziram bastante em termos de logística, né? Nós usávamos muito que logística em Santa Maria era difícil. Hoje você não tem mais esses problemas que você tinha em logística porque a tecnologia, ela praticamente não enfrenta problemas de logística, né? Quer dizer, você pode gerar conhecimento aqui, gerar tecnologia aqui e ela ser exportada para o mundo todo. Acho que essa é a grande mudança também, né? A conexão é muito mais fácil. Tu vê que é o grande paradigma, né? A gente imaginava Santa Maria um centro geográfico do Rio Grande do Sul. Não deu em nada. Se não fosse o doutor Mariano ter tido essa ideia de colocar... Que foi um empreendedor, né? Um empreendedor que não teve, não conheço, a gente não conheceu um visionário maior que ele no Rio Grande do Sul, né? E nós somos beneficiários, nós somos aqui graças ao doutor Mariano. Claro, claro. Então, eu acho que nós não vamos ter um novo doutor Mariano, mas vários Mariano da Rocha, vários Mariano da Rocha, que trabalhando em conjunto e sabendo onde chegar. Perfeito. E nesse contexto, Carlinhos, eu acho que é interessante recentemente sair os nomes, por exemplo, do comando do exército e do comando da aeronáutica. E são dois gaúchos, né? Um deles é o general Pujol, que estava no departamento de ciência e tecnologia, quer dizer, então, ele oriundo já de um desenvolvimento tecnológico, sabendo que o exército ainda é carente, principalmente o exército brasileiro, carente de muito desenvolvimento tecnológico, pensando no desenvolvimento tecnológico para o exército com aplicação dual sempre e a universidade podendo se inserir nesse desenvolvimento tecnológico e também no comando o brigadeiro Bermudes, que também é gaúcho, de Santo Ângelo. Então, Santa Maria também tem que aproveitar um pouco essas conexões em termos de governo nacional para conseguir estabelecer essas parcerias também com essa área de defesa. A demanda na área da segurança pública é muito maior do que a demanda de defesa. E nunca o Brasil vai investir tanto em segurança pública como agora. E, basicamente, porque armamento é uma commodity. Armamento compra, fabrica aqui, compra de Israel, os Estados Unidos. agora o conhecimento específico adaptado à realidade é a grande oportunidade, principalmente na área de software, que nós temos tudo para avançar. E tu não precisa estar em um grande centro, não precisa estar aqui, tu vai gerar conhecimento. porque eu vejo se tem uma área que vai explodir, que vai puxar o desenvolvimento, feliz ou infelizmente, é a área da segurança pública. E outra, tem uma área que vem para bem. As nossas forças armadas estão defasadas tecnologicamente. na área de veículos blindados, são equipamentos que já tu enxerga ali na frente já o fim do seu ciclo de vida. E tu tem que gestar com muita antecedência isso. Aqui nós temos o Leopard 1, já está lançado na Europa, o Leopard 3, que vai ser produzido em 2027. olha como quando se fala em defesa, o tempo de maturação ele é longo, né? É muito maior, se fala em décadas, em décadas. Então, quando vier esse Leopard 3, pode ser certeza que vai ter o dedo de Santa Maria nesse projeto. Perfeito, Carlinhos. Nós confiamos muito nisso. É mais curto que parece. Eu sei que nós poderíamos falar horas e horas aqui sobre esse assunto. eu acho que a universidade pode contribuir muito. Soubemos que a segurança pública, principalmente, o último recurso eu sempre digo que é a arma, né? O primeiro é a educação e o segundo é a inteligência. Eu acho que a gente tem muito para contribuir. A inteligência passa por tudo isso de tecnologia, seja em comunicação, seja em monitoramento, ou tem toda essa inteligência artificial que a gente pode colocar nesses sistemas também de segurança pública. eu acho assim, né, Tiago, que essa questão não pode ficar restrita e essa efervescência ao centro de tecnologia. Nós temos que urgentemente trazer os outros centros interligados nesse processo, né? Porque a gente não vê assim ainda esse envolvimento. então isso nós temos que começar um trabalho também interno aqui, mostrar o que é esse mundo, essa realidade. Tu tem que trazer aqui pessoas envolvidas mais nessa área, trazer os comandantes da 3ª ADE, da 6ª Brigada, da Força Aérea, quando tem essas personalidades que vêm aqui visitar Santa Maria, tem que entrevistar para a gente não ficar sempre correndo atrás do próprio rabo. Eu acho que a universidade, a própria TV Campus, o teu programa, assim, tem esse papel de mudança cultural. Estamos trabalhando nisso, Kalim. Estamos trabalhando nisso. Acho que nós temos por ter todo o viés da inovação e da transferência de tecnologia dentro da universidade e principalmente também congregado. Em breve tu vai ser da Universidade Federal de São Marinho uma congregação de esforços aí. Pode ter certeza disso. Estamos trabalhando nisso internamente, principalmente já com professores do CCSH, junto com professores do Centro de Tecnologia e professores também do CCR, que nós temos alguns professores também trabalhando, o Sorênio Giotto na parte de georreferenciamento e tudo isso, muito também para o exército brasileiro. Logo vamos congregar esses esforços. Tens a minha palavra que nós vamos trabalhar muito nisso. e, né, Tiago, assim, é estratégico de ter um plano, aonde chegar. Nós não podemos continuar em frente sem um ponto de chegada, senão tu não consegue cobrar. Como é que vai cobrar se tu não botou uma meta pela frente? E, por fim, nós cada vez mais vamos depender cada vez menos do setor público. Nós temos que atrair iniciativa privada com urgência, porque eles não só têm muito recurso, como eles dependem da academia. Perfeito. Mas isso aí só funciona se tu tiver bom produto para oferecer e relacionamento. Vamos tentar fazer uma parceria ganha-ganha nesse sentido, Carlinhos. Com certeza. Concordamos contigo. Agradeço mais uma vez a tua participação aqui conosco e o programa Conexões de hoje fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto